Vou mostrar hoje duas mudas lindas de celósia que eu comprei e vou colocar no quintal aqui, em volta da palmeira. É uma planta muito linda, é da família do suspiro, sabe? Eu estava doida para achar essa planta. Então, achei, comprei duas mudinhas. Vou plantá-las aqui. Ela é boa porque ela é uma planta que gosta de sol. Ela gosta de bastante sol. E, então, eu acho que vai dar certo ela aqui no chão. Eu tirei o fundo do vaso e vou mantê-la nesse mesmo vaso, só que eu vou colocar no chão. A raiz vai aprofundar na terra, certo? Ela não é de muito crescimento. Vou colocar aqui o próprio vasinho que eu comprei. Colocar a terra à volta. E ela vai ficar muito linda aqui. O outro vaso. A outra muda. Essa aqui. Vou plantar do ladinho dessa aqui. Botar a terrinha. Na volta. É uma planta fácil de cultivar. Fiz o buraquinho no chão. E ela vai ficar aí. Eu molhar, de vez em quando. Vai ficar no cercadinho aqui da palmeira. Agora, eu quero mostrar a vocês também essa palmeira aqui, ó. Comprei pequenininha. É rabo de raposa. O nome. Já está linda. Já está adulta. Cresceu. É muito linda essa palmeira. É rabo de raposa. Comprei lá em Guaratiba. Comprei lá em Guaratiba. Tenho essa. E tenho uma outra aqui. A outra está aqui. Também comprei pequenininha. Lá em Guaratiba. Lá em Guaratiba. Já está adulta. Cresceu. Me falaram que ela custava crescer, mas graças a Deus. Ela cresceu caro. Prantei crisântemo em volta dela. Amarelinho. Está começando a florir. E quero mostrar a vocês a folhagem da palmeira. Rabo de raposa. Está alta. Está grandona. As duas. A outra lá eu comprei depois. Muito linda. Eu gosto. Então, já sabe. É fácil de cultivar. Para quem gosta. Se quiser comprar palmeira. Botar no quintal. Essa aqui é rabo de raposa. O nome. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.